Donizete Ferreira Quando eu chego na balada, a galera grita hô Oh, 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 oh Donizete Ferreira na pegada do porró Chego para agitar e fazer chão, levanta a pô Mas quando eu chego na balada, a galera grita hô Oh, 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 oh Donizete Ferreira na pegada do porró Chego para agitar e fazer chão, levanta a pô Mas olha esse swing, olha essa lapada Todo mundo acha bom, mas sempre na swingada Olha esse swing, olha essa lampada, todo mundo acha bom, mas tem na swingada E a galera acha bom, tá curtindo o meu som, entre nessa emoção Eu não vou som dos paletões, e a galera acha bom Tá curtindo o meu som, entre nessa emoção Eu não vou som dos paletões, mas quando eu chego na balada, a galera guitarra Oh, 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 Madonizete Ferreira na pegada do forró Chegou para ditar e fazer chão levantar, pó Conta, 64992965420 Mas olha esse swing, olha essa lampada, todo mundo acha bom, mas tem na swingada Olha esse swing, olha essa lampada, todo mundo acha bom, mas tem na swingada E a galera acha bom, tá curtindo o meu som, entre nessa emoção Eu não vou som dos paletões, e a galera acha bom Tá curtindo o meu som, entre nessa emoção Eu não vou som dos paletões, mas quando eu chego na balada, a galera guitarra Oh, 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 Madonizete Ferreira na pegada do forró Chegou para ditar e fazer chão levantar, pó Quebra, 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 piriguete Quebra, 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 vai nascendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Tô de sete ferreira, tô de sete ferreira Na pegada do forró Quebra, 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 piriguete Quebra, quebra, quebra e vai nascendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Quebra, 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 piriguete Quebra, 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 vai nascendo até o chão Mexendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você suar Subindo e descendo e final da montinha Fazendo quebra, quebra até um dia clarear Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você suar Subindo e descendo e final da montinha Fazendo quebra, quebra até um dia clarear Quebra, 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 quebra periguete Quebra, quebra, quebra e vai descendo até o chão Enchendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Quebra, 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 quebra periguete Quebra, quebra, quebra e vai descendo até o chão Enchendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você suar Subindo e descendo e pinão da montinha Fazendo quebra, quebra até o dia clarear Hoje eu quero ver, eu quero ver você mexer Hoje eu quero ver, eu quero ver você suar Subindo e descendo e pinão da montinha Fazendo quebra, quebra até o dia clarear Quebra, 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 perigate Quebra, quebra, quebra e vai descendo até o chão Enchendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixa louco Quebra, 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 perigate Quebra, quebra, quebra e vai descendo até o chão Enchendo a cinturinha pra um lado e pro outro É nessa quebradinha que você me deixou louco Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Conicete Ferreira, Conicete Ferreira Navegada do forró Fim de semana chegou, eu quero é farria É cair na cantalha, sem ter hora pra voltar Fim de semana chegou Eu quero essa aração Quero beijar na boca Eu tô afim de curtição Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Fim de semana chegou Fim de semana chegou Eu quero essa aração Quero beijar na boca Eu tô afim de curtição Fim de semana chegou, fim de semana chegou Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Quero beijar na boca, eu quero fazer amor Volte amor, volte amor Eu preciso de você Vem me amar, vem me dar O teu cheiro, o teu prazer Conicete Ferreira Conicete Ferreira Navegada do forró Eu não vivo sem você E a saudade dó demais Todo dia passou, eu sei E o tempo que não volta atrás Quando você foi embora amor O meu mundo desarmou Dizem que o homem não chora Esse dia eu chorei de amor Por você Volte amor, volte amor Eu preciso de você Vem me amar, vem me dar O teu cheiro, o teu prazer Volte amor, volte amor Eu preciso de você Vem me amar, vem me dar O teu cheiro, o teu prazer Eu não vivo sem você E a saudade dó demais Todo dia passou, eu sei E o tempo que não volta atrás Quando você foi embora amor O meu mundo desarmou Dizem que o homem não chora Esse dia eu chorei de amor Por você Volte amor, volte amor Eu preciso de você Vem me amar, vem me dar O teu cheiro, o teu prazer Volte amor, volte amor Eu preciso de você Vem me amar, vem me dar O teu cheiro, o teu prazer Jonizete Ferreira Jonizete Ferreira Na pegada do forró Ô, paixão Essa vai pro meu amigo Januário da Tropical Music Esse é a moral É o cara que faz o sol acontecer Simba! Quando o telefone toca Eu só penso que é você A tendo foi engano Outra vez volta a sofrer Onde você anda amor Sinto falta de você De você A saudade dói demais Volta, vem me ver Que eu preciso de você Que eu preciso de você Amor, eu não aguento Mais tanta solidão Volta pros meus braços Vem libertar o meu coração Se tudo que eu estou vivendo É um castigo Venha a dor de mim Por favor, fique comigo Por favor, meu amor Não faz isso comigo E esse som gostoso É Donizete Ferreira Falando de amor É no volume Simba! Quando o telefone toca Eu só penso que é você Atendo foi engano Outra vez volta a sofrer Onde você anda amor? Sinto falta de você De você A saudade dói demais Volta vem me ver Eu preciso de você Amor eu não aguento mais tanta sonidão Volta pros meus braços Vem libertar o meu coração Se tudo que eu estou vivendo é um castigo Tenha dó de mim Por favor, fique comigo Por favor, meu amor Não faz isso comigo Contato 64 992 96 5420 Donizete Ferreira Donizete Ferreira Donizete Ferreira Na pegada do forró E esse som gostoso É Donizete Ferreira Ao vivo No volume Falando de amor Assim ó Eu te procurei Eu te procurei Em vários lugares De madrugada eu saí Sofrendo calado Sofrendo calado Em ruas e praças Eu andei Mas não te encontrei Parei em um bar Perdi uma bebida Então me sentei Sozinho no bar Eu fiquei Pra me lembrar Não aguentei a saudade E falo mais alto Resolvi te ligar O telefone do forró Você atendeu E me disse assim Pela última vez Por favor Não me ligue mais Eu não ligo mais Quero a minha paz Quero a minha paz Que você levou E deixou A saudade Junto a mim A me perturbar Não te quero mais Não te quero mais Eu não vou atrás De você Eu cansei Mas pretendo Com certeza Eu vou te esquecer Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Eu fiquei Eu fiquei Pra me lembrar Não aguentei a saudade E falo mais alto Resolvi Resolvi te ligar O telefone do forró Você atendeu Você atendeu E me disse assim Pela última vez Pela última vez Por favor Não me ligue mais Eu não ligo mais Quero a minha paz Asmelho Que você Que você E deixou A saudade Junto a mim Para me perturbar Não te quero mais Eu não vou atrás de você Eu cansei, mas pretendo, com certeza Eu vou te esquecer, eu cansei Mas pretendo, com certeza Eu vou te esquecer Tone 7 perrengas Tone 7 perrengas Na pegada do forró Não, não vem me dar carinho Não vem com chameguinho Agora vê se esquece Aqui do seu benzinho Vai viver sua liberdade Cansei de falsidade Depois que você foi Chegou minha felicidade Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Não, não vem me dar carinho Não vem com chameguinho Agora vê se esquece Agora vê se esquece Aqui do seu benzinho Vai viver sua liberdade Cansei de ter você Cansei de falsidade Depois que você foi Depois que você foi Chegou minha felicidade Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Cansei de ter você Cansei de ter você Aqui perto de mim Foi um conto de falas Mas tudo tem um fim Agora que você foi Vai, vai pra você Vai demorar um pouquinho Mas vou te esquecer Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, rebolar Eu quero ver você Ficando até embaixo Pra galera pirar Tony Sete Ferreira Tony Sete Ferreira Tony Sete Ferreira Na pegada do forró Rebola, rebola, rebola até o chão Eu quero ver mexendo com poção Rebola, rebola, rebola em quica Eu quero ver você sentada Vai, rebola até o chão Eu quero ver mexendo com poção Rebola, rebola, rebola em quica Eu quero ver você sentada Desce, desce até o chão Mexendo com poção Desce, senta em quica Quica, senta e desce Desce, senta em quica Requebrando com poção Contato 64 992 96 54 20 Rebola, rebola, rebola até o chão Eu quero ver mexendo com poção Rebola, rebola, rebola em quica Eu quero ver você sentada Vai, rebola até o chão Eu quero ver mexendo com poção Rebola, rebola, rebola em quica Eu quero ver você sentada Desce, desce até o chão Mexendo com poção Desce, senta em quica Quica, senta e desce Desce, senta em quica Requebrando com poção Donizete Ferreira Donizete Ferreira Donizete Ferreira Donizete Ferreira Donizete Ferreira Na pegada do forró Você brincou com fogo E acabou se queimando Pensou que era fácil Terminou se machucando Eu tentei avisar Mas você não quis me ouvir Agora você chora E pedindo pra voltar Quebrou na cara Arrependida Quer voltar Agora sou eu Que não quero mais Você vai pagar Não adianta Agora sou eu Que não quero mais A fila do forró Agora você Na minha passado Você brincou com fogo E acabou se queimando Pensou que era fácil Pensou que era fácil Terminou se machucando Eu tentei avisar Mas você não quis me ouvir Agora você chora E pedindo pra voltar Quebrou na cara Arrependida Arrependida Quer voltar Agora sou eu Que não quero mais Você vai pagar Você vai pagar Não adianta Agora sou eu Que não quero mais Tá fila do forró Agora você Agora você Pra mim Amor não estou conseguindo Viver sem você Amor a saudade É tanta Que me faz sofrer Espero que você Espero que você Um dia sinta A minha falta E vem correndo Pra bater Na minha porta Trazendo a felicidade Trazendo a felicidade Que estou esperando E diga que me perdoou Que está me amando Espero que você Espero que você Perdoe Tudo aquilo Que eu te fiz E vem correndo Pros meus braços Venha ser feliz Para nós continuar A viver e nos amar Para nós recuperar O tempo Preciso E pra cantar Comigo Eu convido Meus amigos Januário E Sebastião Colins Do forró Ponte Tropical Chega mais Meninos Deixe com nós Nosso amigo Tonizete Ferreira Satisfação Tá cantando com você Oh Mota chonada Menino Amor não Estou conseguindo Viver sem você Amor a saudade É tanta Que me faz sofrer Espero que você Um dia Sinta a minha falta E vem correndo Pra bater Na minha porta Trazendo a felicidade Que estou esperando E diga que me perdoou Que está me amando Espero que você Perdoe Tudo aquilo Que eu te fiz E vem correndo Pros meus braços Venha ser feliz Para nós continuar A viver e nos amar Para nós recuperar O tempo perdido Donizete Ferreira E Ponte Tropical Bom demais hein Estúdio Tropical Music Gravando ao vivo Siga o Vejano Mário Rocha o nó Música 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 Música